Olá, muito boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou o professor Henrique, do curso Lógica. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Nosso material é de força de atrito, material continuação de dinâmica, que nós já estávamos estudando anteriormente. Anotem tudo detalhadamente, eu aconselho a que assistam a minha playlist do meu canal, tanto a parte A quanto a parte B, de dinâmica, para nós entendermos mais detalhadamente como funcionam as relações de força de vetores que serão aplicados nessa aula. Nós vamos utilizar como base a análise vetorial simples, então é muito importante revisar esse conteúdo. Também, então, anote tudo, deixe compartilhar aqui minha tela. A gente já começa a estudar. Muito bem. Vamos lá. Todo mundo está acompanhando aqui minha tela? Tá, claro. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Quando nós falamos de relação de força de atrito, nós aprendemos nas aulas anteriores, e eu expliquei para vocês, que força é massa multiplicada pela aceleração. Por exemplo, quando eu tenho um corpo em uma determinada superfície, e eu tenho uma força F aplicada nesse corpo, digamos que, vamos fazer um pouco diferente, na verdade, vamos imaginar que eu esteja puxando esse bloco aqui, ele se move, e essa força é dada pela fórmula massa multiplicada pela aceleração. Mas só que não é apenas força, é força resultante, porque posso ter uma força no sentido contrário. Isso que eu estou explicando para vocês, que é o denominamento de força de atrito, é exatamente isso. Força de atrito é denominada FAT, que é a força de atrito. E o que é essa força de atrito? Essa força de atrito é uma força contrária ao movimento. Contrária ao movimento. O que significa isso? Significa que o nosso corpo, ele está se movimentando nesse sentido, ou seja, no sentido da esquerda para a direita, a força de atrito é uma força que vai atuar no sentido contrário. Mas onde ela atua? Ela atua sempre entre o corpo e o solo. Porque força de atrito, em resumo, ele depende do que nós chamamos de atrito, ou simplesmente grau de rugosidade do solo. Lembre-se que nos exercícios que nós verificamos até agora, nós falávamos o seguinte, considere que não há atrito entre o bloco e o plano, ou seja, não há nenhum tipo de atrito dentro da polígue e assim por diante. Porque força de atrito é uma força dissipativa. Vocês sabem, por exemplo, como é difícil andar no gelo. Poucos de vocês tiveram experiência, mas deixa eu tentar colocar outro exemplo. Que tal sabão? Um chão completamente cheio de sabão, água com sabão. Fica muito liso. Porque o sabão, ele diminui muito o atrito entre as superfícies. Então fica difícil até andar. Quando você anda, se você não tiver equilibrado direito, você pode até cair. Então, força de atrito, em resumo, é uma força contrária ao movimento. Quando nós andamos e colocamos o pé no chão, a gente consegue se movimentar porque o chão tem uma força resultante que impele a gente para frente. Mas deixa eu me mostrar isso. Aqui nessa força F, aplicada aqui, que eu coloquei uma força F, vai fazer o sistema se movimentar nesse sentido, como eu já falei anteriormente. A força de atrito seria uma força que existe entre o bloco e o plano. É chamada de fat. E ela sempre é contrária ao movimento. Essa força de atrito, ela é expressa por uma fórmula. Essa força de atrito é igual a mi multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade. Onde esse mi significa coeficiente de atrito. Ou, a grosso modo, seguiria o grau de rugosidade de uma determinada superfície. Quanto maior o grau de rugosidade de uma superfície, maior o atrito. Esse mi é a massa do corpo, é claro. E o g é a gravidade. Tá bom? Então, lembra aquelas frases horrorosas que o professor ensinava? O que é fat? Mi mata a gatinha. Entendido? Que é o mi coeficiente de atrito, m é a massa e esse g é a constante gravitacional. Bom, dito isso, dito isso daqui da força de atrito, nós temos que lembrar que existem dois tipos de atrito que nós vamos levar em consideração. O primeiro chama-se força de atrito dinâmico. E o outro, claro, vai ser força de atrito estático. A força de atrito dinâmico, como o nome já diz, é quando o corpo está se movimentando. É também conhecido como força de atrito cinético, atrito cinético. A fórmula é a mesma, é claro. É mi multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade. Mas esse mi, esse coeficiente de atrito, chama-se coeficiente de atrito dinâmico. O outro que nós temos é a força de atrito estático, que obviamente é a mesma. Fat é igual a mi multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade. Onde esse mi aqui no atrito estático, primeiro é dinâmico, o outro é estático, se chama coeficiente de atrito estático. Naturalmente, há uma diferença entre elas. No caso do força de atrito, coeficiente de atrito e assim por diante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando você tem uma, digamos que você tem um bloco, aqui você tem uma superfície relativamente rugosa. e você tem uma caixa de cerveja bem aqui. Essa caixa de cerveja, digamos que ela tem uma massa de uns 20 kg, um garrafão de água. Digamos que você queira aplicar uma força F aqui, necessária para empurrar esse material. Quando você empurra essa caixa na caixa nesse sentido, você também vai ter uma força no sentido contrário. Essa força no sentido contrário é sempre em relação ao solo, a chamada de FAT. O que eu estou falando especificamente aqui é que esse FAT é igual a mi, que é o coeficiente de atrito multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade. Só que, dependendo da situação, você tem que levar em consideração em dois tipos de coeficiente. O coeficiente estático e o dinâmico. Não se preocupe, normalmente no problema vai falar isso. O coeficiente de atrito estático é a força necessária para que você comece a arrastar uma caixa que está apoiada no chão. Como vocês sabem, digamos que você queira empurrar um guarda-roupa, uma mesa muito pesada, é necessário você ter uma força inicial para começar esse movimento. essa força necessária para começar esse movimento não necessariamente tem a ver com o peso do objeto. Logicamente, os objetos mais pesados são mais difíceis de arrastar, mas tem a ver com a força necessária para que ele comece a se movimentar. Essa força de atrito necessária, essa força necessária chama-se a força de atrito estático, ou seja, a força necessária para que o objeto efetivamente comece a se movimentar. A força de atrito dinâmico, por outro lado, é quando o objeto já está se movimentando. Quando o objeto está se movimentando, nós temos o que nós chamamos de atrito dinâmico. A princípio, pelo menos nesses primeiros exercícios que nós formos fazer juntos, nós vamos nos preocupar com força de atrito dinâmico, quando o corpo está se movimentando. Mas, tá aí, Henrique, eu entendi. Força de atrito dinâmico, quando ele está se movimentando, estático, é a força necessária para ele começar a se mover, ou seja, quando ele está parado. Mas como é que é a análise vetorial? A análise vetorial, que é o que importa para a gente, para fazermos essas atividades, é colocada no seguinte. Imaginemos aqui, vamos colocar todos os vetores envolvidos. Nós temos aqui uma caixa, e essa caixa, ela tem uma massa M. Eu vou aplicar uma força F nesse sentido aqui na caixa. Quais são as outras forças de atrito que tem? Eu vou dizer, para efeito de cálculo, que esse chão, ele é rugoso. O chão é rugoso, significa que ele tem um coeficiente de atrito. Deixa eu escrever aqui. Ele tem um coeficiente de atrito. Para efeito de cálculo, eu vou dizer que a massa desse corpo aqui seja igual a 10 kg e consideremos gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado. A força F que eu vou aplicar aqui tem intensidade igual a 100 N. E o coeficiente de atrito dinâmico aqui é igual a 0,1. O coeficiente tem valores bem baixos. Muito bem. Em primeiro lugar, vamos escrever as análises vetoriais que temos aqui. Em primeiro lugar, eu tenho a força F que está sendo aplicada no bloco. Significa que o movimento é para esse sentido. Vamos colocar aqui o objeto está se movimentando da esquerda para a direita. O que acontece aqui? No sentido contrário, bem aqui, eu necessariamente vou ter a força de atrito. Porque uma força de atrito é sempre uma força contrária ao movimento aparente de um corpo. Para baixo, o que eu tenho? Para baixo tem a força peso e para cima, o que eu tenho? Eu tenho a força normal. Como eu falei um milhão de vezes para vocês, quando eu tenho o que nós chamamos de para baixo força peso e para cima força normal, ou seja, quando essas relações elas estão num plano perfeitamente horizontal, a força peso anular, a força peso é anulada pela força normal, que se chama força de ação, princípio de ação e reação. Então, quando eu for escrever isso daqui, eu vou ter, vou levar em consideração apenas a força F e FAT. Excelente pergunta, não é, Júlia? Henrique, a força normal e a força peso sempre se anulam? Num plano perfeitamente horizontal, sempre ela se anula? Sempre ela se anula. Logicamente, a gente vai lembrar alguns detalhes da resultante vetorial, que é outra coisa que a gente vai se preocupar, depois eu vou ensinar para vocês. mas, a princípio, nós admitimos ela nula. Então, vamos lá, como é que funciona aqui? Vamos descobrir a aceleração desse sistema, como é que vai ficar? Então, para cá, força, não esqueça que quem vai para a direita é positivo e quem vai para a esquerda é negativo, nesse caso, porque o sentido do movimento, vai ficar força menos FAT é igual a massa multiplicado pela aceleração. Temos que achar a aceleração, nesse caso. Como é que eu faço daqui? em primeiro lugar, a força já está aqui. A força vale quanto? 100 N, menos FAT. Quanto que vale FAT? FAT, como eu já expliquei para vocês, é a fórmula. Mi mata, gatinha, que é Mi multiplicado pela massa e multiplicado pela gravidade. Então, FAT é o coeficiente de atrito. Quanto que vale esse coeficiente de atrito dinâmico, nesse caso? 0,1 multiplicado pela massa. A massa é a massa do corpo, que é 10, multiplicado pela gravidade, que é 10. FAT vai ser igual a 10 N, tranquilo. vai ficar menos 10, isso aqui, vai ser igual a massa do corpo, que é 10 multiplicado pela aceleração, que é SAB DEUS. Portanto, vai ficar 90 igual a 10 multiplicado por A. Aceleração igual a quanto? É a aceleração igual a 9 metros por segundo ao quadrado. Naturalmente, isso aqui a gente pode complicar de mil maneiras diferentes, mas a ideia principal é que força de atrito é uma força contrária ao movimento. A maneira como você desenha os vetores foi exatamente, é, na verdade, exatamente a maneira como eu já expliquei anteriormente para vocês com respeito às forças. Você determina o sentido do movimento, coloca os vetores a partir do ponto de aplicação da força principal e depois você vai fazendo as equações. Como se calcula a força de atrito? A força de atrito é Mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Então, basta calcular diretamente. Fica um pouco mais interessante quando nós verificamos isso dentro de um plano inclinado. Aí, aí, fica muito mais legal. Vamos dar uma olhada nisso? Observem aqui. Tiraram um print disso daqui? Fira aí, por favor. Vamos lá. Força de atrito e um plano inclinado. Ana, muito boa tarde, tudo bem com a senhora? Senhores, quando vocês não respondem assim, eu acho que a internet caiu, alguma coisa assim, né? Força de atrito em um plano inclinado. Observem esse caso aqui, por favor. Imaginemos um bloco. Deixa eu desenhar aqui, vou separar também, só para ficar mais claro. Imaginemos um bloco, ele tem massa M e aplicado uma força F, nesse sentido. Há atrito entre o bloco e o plano e o ângulo aqui colocado é um ângulo teta. O coeficiente de atrito aqui, vamos colocar alguns exemplos, né? A massa desse corpo é igual a 10 kg. O coeficiente de atrito também é 0,1. Lembre-se, isso aqui é massa e isso aqui é o mi. É o coeficiente de atrito. Considere a gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado. Determine quanto que vale a aceleração do sistema. É bem simples, tá bom? Em primeiro lugar, tem uma força F atuando bem nesse sentido. Significa que ela está empurrando o bloco para cima. Então, você vem para cá. Vamos colocar as forças que estão atuando aqui. Em primeiro lugar, o primeiro passo que eu faço é determinar o sentido do movimento. O sentido do movimento é para cima. Bem simples, não é verdade? Então, você coloca nesse sentido aqui. Quais são as forças que eu tenho atuado aqui? Naturalmente, eu tenho a força peso, que é no sentido contrário. E, é claro, também no sentido contrário eu tenho fat. Lembre-se que fat é a força de atrito. E a força de atrito é sempre contrária ao movimento. Se eu fosse escrever essas equações, como é que ficaria? Começar um bloco ficou fácil, né? Vai ficar como? Força menos peso menos fat é igual a massa multiplicada pela aceleração. Mas, senhores, senhores, quando você tem um plano inclinado, você tem que levar em consideração que o peso e a força de atrito dependem do ângulo relativo a esse plano inclinado. Observe. Tudo que for relativo a... Não pisca, não pisca. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Tudo que for relativo a peso é seno. Tudo que for relativo a fat, que no caso é a força normal, vai ser cosseno, que é o eixo X, tá bom? Tudo que for peso horizontal, o eixo Y, né? É seno. E tudo que for relativo a fat é cosseno. Então, se eu fosse calcular, qual é o peso nessa situação? Peso é massa multiplicada pela gravidade, claro, só que multiplicado pelo seno de teta. Muito importante isso, tá bom? Massa multiplicada pela gravidade multiplicada pela seno de teta. Ah, sim. Apenas para efeito de cálculo. Eu estou inventando esses números, tá bom? Seno de teta é igual a 0,5 e o cosseno de teta é igual a 0,8. Beleza? Então, quem que vai ser o peso aqui? Não se preocupe. Eu só estou fazendo uma revisão geral de vetores. Depois eu vou mostrar isso passo a passo em vários exercícios, está bem? Então, qual vai ser o peso aqui? Vai ser a massa, que é 10 multiplicado pela gravidade, que é 10 multiplicado pelo seno de teta. Quanto que é o seno de teta, que é 0,5. Portanto, esse peso vai ser igual a 100 multiplicado por 0,5 é 50 n. O outro vai ser o fat. Quem é fat? Eu expliquei para vocês. Fat é igual a mi mata, gatinha. Só que quando está num plano inclinado, você vai colocar mi, que é o coeficiente de atrito, multiplicado pela massa, que é a massa do corpo, multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo cosseno de teta. Tudo que for relativo a fat, que é a força de atrito, num plano inclinado, num plano inclinado, num plano inclinado, é cosseno de teta. Então, multiplicado pelo cosseno de teta. Exatamente, Ana Beatriz, sempre, toda vez que for num plano inclinado, significa fat é cosseno e peso é seno. Sempre desse jeito, tá bom? Então, fat é igual ao mi, coeficiente de atrito, que é igual a quanto? De 0,1, multiplicado pela massa do corpo, que é 10, multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pelo cosseno de teta, que é 0,8. Então, esse fat vai ser igual a quanto? Esse fat vai ser igual a 0.1 vezes 100, 0.1 vezes 100, multiplicado por 0.8, esse aqui vai ser igual a 8 mil. Portanto, substituindo, o que eu vou ter? Eu vou ter a força. A força, ele falou que vale quanto? Essa força aqui, para efeito de cálculo, eu vou considerar igual a 25 N, tá bom? Então, 25 menos 10, o peso, que é, opa, desculpa, 125 N, 125 N, menos 10, menos o peso, que é 50, menos o fat, que é 8, tudo isso aqui é igual a massa, que é 10, multiplicado pela aceleração. Esse aqui vai ficar 125, menos 8, menos 50, menos 8. Isso aqui vai ser igual a 67, que é igual a 10 vezes A, aceleração igual a 6,7 metros por segundo ao quadrado. Bonitinho, não é verdade? Então, todos esses problemas na prática, são apenas aplicações daquilo que nós já aprendemos com respeito à análise vetorial. Só que, preste atenção, você coloca, quando tem atrito, é força contrária ao movimento. No plano inclinado, força de atrito é me mata gatinha coçando, lembra dessa frase, tá? E peso é massa multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo seno de teta. Isso aqui é a explicação básica desse assunto. O que nós vamos fazer agora, é uma série de exercícios, para nós aplicarmos isso em questões de vestibular, questões que vão ser pedidas, tanto na prova de vocês, quanto no vestibular propriamente dito. Vou tentar passar questões levemente mais complicadas, para que a gente se acostume, mas não se desespere, vai dar certo, vamos ter fé. Muito bem, está aqui, força de atrito, está todo mundo enxergando? Está, né? Nós vamos fazer uma série de exercícios agora, para a gente poder fixar, e poder entender detalhadamente, se é só um instante. Já vamos lá. Um bloco de massa M, de massa igual a 10 kg, movimenta-se numa mesa horizontal, sobre a ação de uma força horizontal, de intensidade igual a 30 N. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa é igual a 0,2, sendo gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado, determine a aceleração do bloco. Passa o número 1, eu vou desenhar a situação, para a gente poder entender. Eu tenho uma mesa, e essa mesa, ela tem um bloco, e esse bloco, ele tem uma massa M, e ele falou que essa massa M, é igual a 10 kg. Ele está sob uma mesa, sob a ação de uma força horizontal, beleza, F. Essa força F, valor horizontal, é igual a quanto? É igual a 30 N. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa, esse coeficiente de atrito aqui, ele diz que é igual a 0,2. Considere a gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado, e ele pergunta, determine a aceleração do sistema. Passo número 1, a primeira coisa que eu tenho que fazer, é determinar qual o sentido do movimento. O sentido do movimento, é para onde está aplicando a força principal, que é a força F, então, é da esquerda para a direita. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, da esquerda para a direita. O segundo passo, é desenhar todos os vetores envolvidos na situação. Quais são os vetores que eu tenho aqui? O primeiro já está claro, a força, já está tudo aqui, tudo ok, beleza. Qual o segundo que eu tenho? Ele falou que há atrito, ou seja, entre o bloco, entre esse bloco e esse plano, há uma rugosidade, e essa rugosidade chama-se atrito. O que significa isso? Que se tem atrito, tem força de atrito. E o que é força de atrito? Força de atrito é uma força contrária ao movimento que existe entre o bloco e o plano. Então, se nosso amigo, ele vai para esse lado, a força de atrito que existe, é entre o bloco e o chão, plano, né? No sentido contrário ao movimento. FAT. FAT. Morreu aqui. Qual o terceiro passo? O terceiro passo é escrever a equação. Como nesse caso, só há um bloco, fica bem simples. Vai ficar como? Força, não esqueça que quem vai no sentido do movimento é positivo, vetor positivo, e quem vai no sentido contrário do movimento é vetor negativo. Então, vai ficar como isso daqui. Força, menos FAT, igual a massa, multiplicado pela aceleração. A pergunta do problema é quanto que vale a nossa... A pergunta do problema é quanto que vale essa nossa aceleração. Em primeiro lugar, a força eu já tenho... Bora calcular FAT aqui para não dar capi na palheta, tá bom? O que é FAT? FAT é Mi mata gatinho. Vamos lá, Mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Esse FAT vai ser igual a quanto? Quanto que é esse coeficiente de atrito? Esse coeficiente de atrito é igual a 0,2, que é igual a massa, que é 10, multiplicado pela gravidade, que é 10. Esse FAT é igual a 0,2 multiplicado por 100. Isso aqui vai ser igual a 20 N. Substitui. Vai ficar como? Quanto que vale a força F? A força F vale 30, menos FAT. Quanto que vale a força de atrito? A força de atrito vale 20 N também. Quanto que vale a massa? A massa do corpo é 10 multiplicado pela aceleração, que vale, sabe Deus? Isso aqui vai ficar 10 igual a 10 multiplicado por A. Essa aceleração vai ser igual a quanto? A aceleração vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Moleza, não é verdade? Então, nesse caso específico aqui, é só utilizar as equações fundamentais daquilo que nós já falamos. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A diferença é que você tem que colocar um novo vetor, que é o vetor força de atrito. E, como eu falei, a força de atrito vai ser sempre uma força contrária ao movimento, no sentido contrário do movimento. Bora fazer mais uma? Por favor. Vamos fazer várias dessas, né, pra gente se acostumar. Ah, esqueci uma coisa falar pra vocês. atenção para um detalhe. Algum de vocês, as meninas, os rapazes, já empurraram, já tentaram empurrar um objeto, sei lá, uma mesa, um guarda-roupa, e o bicho nem se movimentou, nem saiu do lugar. Vai acontecer isso com você? É muito comum. A pergunta é, por que isso ocorre? Normalmente, a resposta padrão é que o Henrique é pesado pra caramba, então não tive força pra levantar. Isso é parcialmente verdadeiro. Porque o que acontece aqui, eu quero que vocês entendam algo muito importante. É o seguinte, quando um objeto se movimenta? A resposta é essa, um objeto se movimenta quando a força de atrito, quando a força que você aplica sobre ele é maior que a força de atrito. Nós, por exemplo, somos aqui do Amazonas, e nós já observamos algum fenômeno bem interessante. Por exemplo, você tem aqui o rio, você tem lá o nosso rio, e você coloca uma canoa aqui em cima dele. Se você estiver na beira aqui, por exemplo, de um flutuante, que é muito comum aqui nessa região, com a ponta do dedo você pode pegar a canoa, e às vezes uma canoa pesa mais de 200, 300 kg, e com a ponta do dedo você consegue ficar se movimentando a canoa. Por que isso ocorre? A resposta simples é porque a canoa em contato com a água diminui muito o atrito que existe. Olha que já existe o atrito, mas é suficiente porque com uma força mínima você consegue se movimentar. Por outro lado, quando você tem um objeto muito pesado, ele depende de alguns fatores para se movimentar. Vamos imaginar uma caixa muito pesada, e essa caixa, digamos que ela pese em 50 kg, uma massa aqui, 50 kg. O coeficiente de atrito aqui é igual a 0,2. Qual a força necessária para movimentar essa caixa? Bom, quando você tem aqui, digamos que seja a Fernanda, ela está aqui do lado da caixa, ela aplica uma força F dessa caixa. O que vai acontecer? Se ela aplica uma força F nesse sentido, significa que a caixa vai exercer no chão uma FAT, uma força de atrito no sentido contrário. O que eu quero explicar é o seguinte, prestem atenção, a força de atrito nesse caso, a gente pode calcular rapidamente, é mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Essa FAT é igual a quanto? O coeficiente de atrito que é 0,2 multiplicado pela massa que é 50, a gravidade para efeito de cálculo, vamos considerar essa gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse FAT vai ser igual a quanto? 0,2 multiplicado 0,2 multiplicado por 500 que vai ser igual obviamente a 100 newtons. Tá, o que significa isso? Significa que só essa força de atrito aqui é igual a 100 newtons. E aí que fica interessante a história, pessoal. Para essa caixa ela efetivamente se movimentar, a força que a Fernanda deve aplicar nela tem que ser no mínimo igual a 100 newtons. porque se for menor do que 100 newtons digamos que a Fernanda ela aplica aqui na caixa uma força de 70 newtons. O que que acontece? Aí tu fala nada. Não acontece nada. Porque a força que ela está aplicando nela não é o suficiente para ganhar da força de atrito. Esse atrito como a caixa está parada é chamado de atrito estático. Lembra? Já ficou claro. Atrito estático é quando o corpo está parado. Então, para a caixa começar a se movimentar ela efetivamente ela tem que no mínimo jogar a força de 100 newtons. E mais importante ainda quando o sistema quando você tem uma força F igual a força de atrito porque tu vai fazer força menos fat igual a massa multiplicado pela aceleração. Então, quando você cancela os dois essa aceleração vai ser igual a zero. Ou seja, ele se movimenta mas vai estar em movimento uniforme ou então na iminência de se movimentar. Mas não se preocupe nós vamos ver isso aqui agora. A grande questão é que para um corpo efetivamente ele se movimentar a força aplicada nele tem que ser no mínimo igual a força de atrito. Isso é uma coisa muito importante. Não se preocupe vamos ver isso com mais detalhes. Mas essa ideia é fundamental. Agora que nós já entendemos esse detalhe vamos fazer essa questão aqui. Tá bom? Beleza. Ah, sim o pessoal que está online por favor caso você tenha alguma dúvida aperte o botão da mãozinha e pode perguntar. Fique tímido não. Muito bem, vamos lá. Nessa questão aqui ele fala o seguinte um bloco de massa M igual a 5 kg realiza um movimento retilíneo e uniforme e uniforme numa mesa horizontal sob a sensação de uma força horizontal de intensidade igual a 10 N. Sendo gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado determine o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa. Passo número 1 temos que desenhar o problema. Desenhar o problema eu tenho um bloco de massa que ele está apoiado numa mesa horizontal como se fosse isso daqui e sobre a ação de uma força F de intensidade igual deixa eu anotar aqui essa força F tem uma intensidade igual a 10 N. Considere a gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado acho que esqueci de anotar a massa a massa do corpo é igual a 5 kg e ela realiza isso aqui deixa eu me grifar ela realiza um movimento retilíneo e uniforme. pessoal movimento retilíneo e uniforme significa que a aceleração é igual a quanto? falem pra mim zero movimento retilíneo e uniforme significa que não há aceleração aceleração é igual a zero aí ele pergunta determine o coeficiente de atrito nessas condições em primeiro lugar eu tenho que verificar o sentido do movimento o sentido do movimento é da esquerda para a direita ainda onde está a força de atrito? a força de atrito é uma força contrária ao movimento então ela está necessariamente no sentido contrário isso aqui é fat qual é o terceiro passo? agora eu tenho que escrever as equações então vai ficar como? vai ficar força menos fat lembre-se esse vetor é positivo porque ele está ainda no sentido de movimento esse cara aqui é negativo porque ele está ainda no sentido contrário ao movimento força menos fat é igual a massa multiplicado pela aceleração mas mais mais ele falou que o nosso amigo ele está em movimento retilíneo uniforme movimento retilíneo uniforme significa aceleração igual a quanto? zero então isso aqui vai dar zero zero multiplicado por alguma coisa igual a zero passa para o outro lado então força tem que ser igual a quanto? fat essa força eu já tenho vale 10 o que é fat? mi mata gatinha então 10 é o mi o que é o mi? mi é o coeficiente de atrito que inclusive é o que ele quer que a gente que a gente calcule esse m é a massa do corpo que é 5 multiplicado pela gravidade que é 10 fazendo o cálculo aqui vai ficar 10 vai ser igual a quanto? 50 mi cancela aqui então esse coeficiente de atrito é 1 dividido por 5 esse coeficiente de atrito é igual a 1 dividido por 5 que é igual a 0,2 o coeficiente de atrito é é é é uma grandeza adimensional ele não tem unidade tá bom? então o coeficiente de atrito é o grau de rugosidade do sistema nesse caso ele vale 0,2 quando fizer o cálculo não esqueça que que dentro do sistema pode estar o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado a grande questão é que no movimento uniformemente variado é sempre mais simples porque a aceleração vale 0 fica mais fácil cancelar a as estruturas do cálculo é bem é bem tranquilo tá bom? bom esse aqui foi a R99 alguém tem alguma dúvida? ficou tudo ok? tudo bacana? beleza vamos para a próxima por favor questão R100 ele fala o seguinte aqui nessa questão um bloco um bloco é lançado sobre o plano horizontal com a velocidade V de 30 metros por segundo 30 metros por segundo e percorre 90 metros até parar considere a gravidade igual a 10 metros 10 metros por segundo ao quadrado e calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano tá bom beleza bacana primeiro lugar que a gente tem que fazer pra gente poder entender essa questão aqui é fazer um desenho de estrutura dela então nós temos aqui nós temos um bloco e o bloco ele é lançado ele é lançado com uma velocidade inicial de quanto ele falou de 30 metros por segundo e ele percorre 90 metros até parar então ΔS que ele percorre é 90 metros até parar quando ele para o que significa isso? que sua velocidade final é igual a zero obviamente considere a gravidade ele fala igual a 10 metros por segundo ao quadrado calcule o coeficiente de atrito nessas condições essa pergunta é do problema calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o plano e o objeto quando você um bloco é lançado ele é lançado com uma força com uma força F logicamente com a força F e ele para por causa da força de atrito e a força de atrito é sempre no sentido contrário ao corpo então vai ficar como? força isso aqui vai ser igual a quanto? é igual aliás, desculpe escrevendo os vetores vai ficar como? força menos fat é igual a massa multiplicado pela aceleração no momento em que ele para a aceleração é nula obviamente isso aqui vai dar zero então força tem que ser igual a fat vocês podem até notar esse detalhe todas as vezes que o corpo para todas as vezes que o corpo está em movimento uniforme de modo geral quando nós fazemos as análises vetoriais vai sempre cair em que a força aplicada no corpo tem que ser igual a fat porque uma vai anular a outra quando eventualmente o corpo para ou quando ele está em movimento uniforme então vamos vamos substituir e verificar o que a gente pode fazer aqui o que é força? força a força que eu apliquei anteriormente é massa multiplicada pela aceleração que é igual a fat que é mi deixa rapidinho deixa eu colocar mais decentemente essas letras força é massa multiplicada pela aceleração esse fat é mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade então vai ficar como isso daqui cancela, cancela a massa massa posso cancelar claro, a massa é a mesma do mesmo corpo que é igual a aceleração que é igual a mi multiplicada pela gravidade então o coeficiente de atrito vai ser a aceleração dividido pela gravidade problemas não temos a aceleração a aceleração que eu falo é a aceleração dessa força que eu usei para para empurrá-lo não esqueça que esse movimento ele é a princípio uniformemente variado porque ele começa com uma velocidade inicial 30 metros por segundo e depois para como eu calculo essa aceleração? vamos pensar um pouco aqui eu tenho velocidade final tenho velocidade inicial tenho espaço quero descobrir a aceleração o que por que que Torricelli não brincava com seus filhos? porque ele não tinha tempo nós vamos utilizar a fórmula de Torricelli para fazer esse caso tá bom? para achar a aceleração porque a fórmula de Torricelli não precisa é um intervalo de tempo para a gente poder montar qual a velocidade final? a velocidade final é zero qual a velocidade inicial? é 30 ao quadrado observe que nesse caso uma aceleração negativa porque ele está diminuindo a velocidade duas vezes a aceleração multiplicado pelo delta S quanto que é o delta S? foi a distância que ele percorreu que foi igual a quanto? 90 30 ao quadrado é 900 passa para cá 900 que é igual a menos 180 menos com menos mais a aceleração vai ser igual a quanto? a aceleração é igual a 900 dividido por 180 isso aqui vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado em módulo beleza agora que eu já tenho a aceleração fica fácil terminar o cálculo terminando vai ficar quanto? o coeficiente de atrito é igual a quanto? quanto que vale a aceleração? a aceleração é 5 quanto que é a gravidade? 10 então esse coeficiente de atrito vai ser igual a quanto? vai ser igual a 0,5 bem simples, não é verdade? observe nesse caso que o fundamental aqui que é muito importante nesses exercícios quando ele fala parou ou então está em movimento uniforme significa que a força F aplicada no bloco tem que ser necessariamente igual a força de atrito porque vai sendo lá então esse aqui é um pequeno detalhe para nós analisarmos bora fazer mais um caso continuando aqui por favor já Erg 101 ele fala o seguinte aqui dois corpos dois corpos A e B de massas MA igual a 1 kg 1 kg e o corpo MB igual a 2 kg estão ligados por uma corda de peso desprezível que passa sem atrito pela polia C entre A e o apoio existe atrito de coeficiente de atrito igual a 0,5 adote gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado e determine letra A a aceleração dos corpos e a tração no fio o importante desse problema que é um pouco diferente dos outros que nós havíamos estudado é que há atrito entre o bloco A e esse plano aqui porque tem uma certa rugosidade aqui que ele está falando então vamos resolver qual o primeiro passo o primeiro passo que a gente tem que fazer é determinar é verificar se a gente já tem esquema a gente não precisa desenhar aqui porque ele já fez a favor desenhar para a gente a segunda coisa que a gente tem que fazer é verificar perdão a primeira coisa que a gente tem que verificar é o sentido do movimento pessoal não é coisa bem simples o bloco B é mais pesado que o bloco A ele vai acabar se movimentando logicamente isso aqui não tem o menor problema a questão é que como o bloco B ele é mais pesado ele está pendurado o que vai acontecer ele vai puxar o bloco A para baixo então qual vai ser o sentido do movimento o sentido do movimento vai ser para baixo o sentido do movimento vai ser para baixo vamos desenhar qual o terceiro passo agora o terceiro passo é desenhar só um minuto por favor o terceiro passo que nós temos que fazer é desenhar os vetores que estão atuando nesse sistema já desenhamos o sentido do movimento o sentido do movimento é para baixo então quem vai para baixo positivo e quem está no sentido contrário negativo vamos lá para baixo o que eu tenho eu tenho peso de B o peso de B puxa o bloco A com que força rapaz está sendo puxado por um fio e se é fio é força de tração mas para cada ação eu tenho uma reação igual mas no sentido contrário para cada ação eu tenho uma reação igual mas no sentido contrário e finalmente entre o bloco A e o plano bem aqui eu vou ter no sentido contrário a fat que é a força de atrito no sentido contrário então eu vou colocar aqui fat lembre-se força de atrito é sempre uma força contrária ao movimento muito bem já terminei agora o que eu tenho que fazer não esqueça que as perguntas do problema são aceleração dos corpos e atração do fio para descobrir quanto que vale a aceleração eu tenho que escrever as equações vamos lá primeiro para o bloco principal quem é o bloco principal bloco B porque ele que está pendurado é ele que está puxando todo mundo então vai ficar como bloco B vai ficar como não esquece que isso aqui vai ficar o que isso aqui é positivo e esse aqui é negativo por que ele é positivo aqui porque ele está seguindo o sentido do movimento e ele é negativo porque esse cara essa atração negativo porque ele está indo no sentido contrário ao movimento então vai ficar como vai ficar que a peso de B menos tração é igual a quanto é igual a massa de B multiplicado pela aceleração para o bloco A o que eu tenho para o bloco A eu tenho tração menos fat observe que aqui no bloco A são dois vetores a tração que está seguindo o sentido do movimento e fat que é sentido contrário ao movimento então vai ficar como tração menos fat é igual a massa de A multiplicado pela aceleração cortes simétricos aqui vai ficar como peso de B menos fat é igual a quanto massa de A mais massa de B multiplicado pela aceleração eu vou calcular esses dois a parte para ficar mais chique tá bom quem é o peso de B o peso de B é a massa de B multiplicado pela gravidade naturalmente o peso de B é a massa de B que é igual a esta aqui igual a dois quilogramas multiplicado pela gravidade que é dez esse peso de B vai ser igual a vinte N tranquilo já foi agora peso de B já foi agora quem é fat aqui fat qual a fórmula mi multiplicado pela massa no caso que esse fat aqui é a massa de A porque essa força de atrito ela está voltada para o bloco A apenas lembre-se só existe força de atrito com os corpos que estão em contato com o solo não com quem está pendurado sobre quantas são ideais é claro multiplicado pela gravidade então fat é igual a quanto coeficiente de atrito que é aqui coeficiente de atrito 0,5 multiplicado pela massa de A que é um quilograma multiplicado pela gravidade que é dez então esse fat vai ser igual a 0,5 multiplicado por 1 multiplicado por 10 que vai ser igual a 5 N substituindo eu tenho o peso de B quanto vai ser o peso de B vai ser igual a 20 N menos o fat que é igual a 5 que é igual a massa de A mais a massa de B que é o mais 2 que é 3 multiplicado pelo A então vai ficar quanto? 15 é igual a quanto? 3 multiplicado pelo A portanto a aceleração é igual a 5 N por segundo ao quadrado isso aqui foi fácil para descobrir quanto que vale que é a pergunta do pergunta B do problema quanto que vale a tração eu substituo na equação que eu achar mais bonitinha tá bom? porque os dois casos aqui eles tem necessariamente uma tração eu vou usar essa equação aqui de baixo tá? vou usar essa equação aqui de baixo que ela parece mais interessante então vai ficar como tração menos fat é igual a massa de A multiplicado pela aceleração quanto que vale essa tração? sabe Deus? menos o fat que é quanto? 5 é igual a massa de A que é 1 multiplicado pela aceleração que é 5 multiplicado pela aceleração que é 5 então essa tração é igual a 5 mais 5 isso aqui vai ser igual a 10 N pessoal isso aqui não é complicado tá bom? ela é bem interessante bem legal terminamos essa parte básica eu vou passar agora para vocês vou fazer junto com vocês alguns casos de aplicação desses exercícios e vou explicar antes disso o que é efetivamente atrito estático ficou claro? muito bem vamos lá terminar essa parte agora vamos ter fé vamos ter fé eu dei rapidamente uma pincelada com respeito ao o que era força de atrito tanto dinâmico quanto estático eu falei que força de atrito dinâmico é quando o corpo ele está efetivamente se movimentando e força de atrito estático é quando ele está parado uma coisa bem óbvia no nome mas o que significa isso? resumidamente força de atrito estático é força necessária para colocar em movimento um corpo deixa eu escrever isso daqui força de atrito estático é uma interpretação grosseira mas ela é correta tá bom? é a força necessária para que um corpo entre em movimento é a força necessária para que um corpo ele entre em movimento o que significa isso Henrique? exemplo por favor imaginemos um corpo de massa igual a 100 kg e ele está numa superfície que tem coeficiente de atrito estático igual a 0,2 eu vou aplicar três forças nele a primeira força que eu vou aplicar nele vai ser de 20 N a força 2 que eu vou aplicar nele rapidinho aqui é igual a 100 N a força 3 que eu vou aplicar nele vai ser igual a 200 N e a força 4 que eu vou aplicar nele vai ser igual a 205 N vamos verificar os casos em que eu vou efetivamente conseguir movimentar esse corpo bom vamos colocar aqui quando tem o nosso amigo deixa eu desenhar aqui nosso exemplo e ele está sobre essa superfície essa superfície que tem coeficiente de atrito que ele falou igual a 0,2 eu posso calcular o seguinte digamos que eu esteja aqui e vou efetivamente empurrar esse objeto com uma força F com essas forças aqui que ele está que tinha falado anteriormente para mim a pergunta que eu faço é em quais casas eu vou efetivamente movimentar essa caixa pessoal para movimentar uma caixa para movimentar essa caixa a força aplicada nela ela tem que ser no mínimo maior do que a força de atrito de novo para movimentar essa caixa a força aplicada nela tem que ser maior do que a força de atrito e eu vou acrescentar uma palavra nova tem que ser maior do que a força de atrito estático porque essa força de atrito estático é a força necessária para que o corpo efetivamente se movimente tá Henrique e daí que a gente pode calcular exatamente essa força por exemplo a força de atrito estático aqui nesse caso é o coeficiente estático multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade o mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade a fórmula é normal só que esse coeficiente de aqui é o coeficiente de atrito estático que é o que nós temos aqui então vamos calcular essa força de atrito é quanto? nesse caso específico para essa questão para esse exemplo é o coeficiente de atrito estático que é 0,2 multiplicado pela massa que é 100 multiplicado pela gravidade para efeito de cálculo vamos considerar 10 essa força de atrito é igual a quanto? é igual a 0,2 multiplicado por 100 multiplicado por 10 isso aqui vai ser igual a 200 N tá o que significa isso? significa que naturalmente essa caixa quando ela está apoiada aqui no solo eu tenho uma força F e portanto vou ter uma força FAT no sentido contrário para que eu eu empurri essa caixa pelo menos um pouquinho para ela se mova um milímetro que seja a força de atrito a força que eu aplico nessa caixa tem que ser no mínimo tem que ser maior do que 200 N então para que essa caixa se movimente a força que eu vou aplicar tem que ser no mínimo maior do que 200 N eu não falei maior e igual eu falei maior do que 200 N por que? porque se eu aplicar digamos aqui observe os exemplos se eu aplicar 20 N ela se move? não ela não se move porque essa força é menor do que a força de atrito se eu aplicar 100 N ela se move? também não porque essa força que eu apliquei nela vai ser menor do que a força de atrito estático ou seja a força mínima necessária para que essa caixa efetivamente se movimente se eu aplicar 200 N essa caixa vai se movimentar? também não mas nesse caso nós dizemos aqui que ela está na iminência de movimento ela não se movimenta mas ela está ela está na iminência de movimento aumentando um bilionésimo a força ela já começa a se movimentar então quando eu aplico observem aqui eu aplico 205 N a caixa se movimenta? sim a caixa se movimenta porque esses 205 N é uma força maior do que a força de atrito mínima necessária na verdade se fosse uma força de 200,0000001 N ela já se movimentaria já se movimentaria porque nesse caso a força seria maior do que a força de atrito mínima entendido? então coeficiente de atrito que a gente está falando a diferença entre coeficiente de atrito dinâmico e atrito estático é que o coeficiente de força de atrito dinâmico faz referência a força necessária para que você comece se movimentar o material mas depois que ele estiver se movimentando o atrito ele tende a cair um pouco não sei se vocês já já empurraram coisas muito pesadas é muito comum quando está carregando empurrando caixa de cerveja sabe? depois que você dá um impulso né? que é ter uma força maior depois que a caixa de cerveja ela está se movimentando o atrito diminui bastante não é? fica forte mas diminui de maneira considerada tá bom? então nesses próximos exercícios de coeficiente de atrito nós temos que levar em consideração esses detalhes ou seja a força mínima para que o objeto ele comece efetivamente a se movimentar vamos verificar esses exemplos? vamos lá ah sim tiraram o print aqui? dê uma olhada tá bom? então vamos lá deixa eu abrir uma água aqui tchau Obrigado. Já, está aqui. Observe aqui o seguinte. O coeficiente de atrito estático entre o corpo de massa igual a 10 kg e a superfície plana horizontal de apoio de um objeto é coeficiente de atrito estático igual a 0,2. Em que intervalo pode variar a intensidade da força E? Para que o corpo permaneça em repouso. Aí eu respondo para vocês. Para que esse corpo... Vamos lá. Primeiro vamos definir aqui as coisas. Se eu tenho essa força F aplicada aqui, significa que o sentido do movimento, teoricamente, é esse, da esquerda para a direita. A força de atrito, portanto, seria uma força contrária a esse movimento. Seria uma força F. Então, para que o corpo fique parado, no mínimo, o que tem que acontecer? Já escrevemos isso, né? Força menos F é igual a massa multiplicado pela aceleração. Como fica parado, então F tem que ser igual a F. Agora, quem é esse FAT? Como eu falei anteriormente no exemplo que eu dei, um corpo, ele só se movimenta quando a força aplicada nele é maior do que a força de atrito estático. Portanto, a resposta para essa pergunta, quando ele fala... Quando ele pergunta, aliás, em que intervalo pode variar a intensidade da força horizontal, você fala do zero até a força de atrito máxima. De novo, do zero até a força de atrito máxima. Vamos calcular essa força de atrito? Passo número 1. Vamos calcular essa força de atrito. Essa força de atrito, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essa força de atrito estático. Então, essa FAT é igual a quanto a mi multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade? Esse FAT é igual a quanto? Quanto que é o coeficiente de atrito estático? 0,2, que é igual a massa do corpo, que é... Quanto? 10? Multiplicado pela gravidade, que é 10. Portanto, esse FAT aqui... Só um minuto, por favor. Então, esse FAT aqui é igual a 0,2 multiplicado por 10, multiplicado por 20 minutos. Então, o que significa isso? Essa força de atrito, esses 20 N, é a força de atrito mínima para que o corpo comece a se movimentar. Então, o que acontece? Entre o zero e esses 20 N, é essa força que eu tenho que aplicar aqui, que vai manter o corpo aparado. Que é o que ele está perguntando aqui. Porque se for qualquer coisa acima de 20, 20,0001, ele já começa a se movimentar. Porque ganha da força de atrito. Portanto, quando ele pergunta qual é o intervalo, aí você fala. O intervalo, matemática, está isso aqui, é bolinha fechada em 0 e bolinha fechada em 20. Ou seja, a força F, que eu estou colocando aqui, são os valores compreendidos entre 0 e 20. Aí você escreve 0 menor igual a F, que é menor ou igual a 20 N. Isso aqui é o intervalo de forças que ele está levando em consideração. Ficou claro? Beleza. Bora fazer mais um exercício para acabar essa parte aqui? Acabar não, né? Para a gente ter uma ideia aqui. Mas, nós estamos encaminhando para o final. Vamos lá, continuando aqui. Então, beleza. Vamos verificar isso aqui na parte prática. Vamos ver como é que funciona isso nos exercícios que nós temos que fazer. Um bloco A de massa igual a 3 kg está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ em relação à horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo. Determine, nessas condições, o peso de B do bloco B. E determine o coeficiente de atrito estático. Aliás, o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é 0,50. É 0,50. Dado seno de teto igual a 0,6 e cosseno de teto igual a 0,8. Gravidade igual a 10. Beleza. Em primeiro lugar, nós temos que definir aqui qual é o sentido do movimento, teoricamente. O sentido do movimento é... Olha, de modo geral, a gente pode considerar o seguinte aqui. Como ele não falou qual é o sentido do movimento, eu vou decidir e vou dizer que vai ser nesse sentido. Tá bem? Não tem muita importância porque ele falou que o sistema está... Nesse sentido porque, teoricamente, se o sistema escorregar, ele vai escorregar nesse sentido aqui. Então, beleza. Bacana. Tá legal. Rapidinho aqui. Deixa eu colocar aqui que eu fiz errado. Está na iminência de escorregar para baixo. Escorregar para baixo é o bloco A. Vamos lá. O bloco A, que é esse cara aqui, está na iminência de escorregar para baixo. Então, o sentido do movimento, olha, é diferente do que a gente estava fazendo. É para esse lado. Muito importante isso. Qual o segundo passo que nós devemos fazer? Depois de acharmos qual vai ser o sentido do movimento, e eu fiz isso baseado na minha interpretação dos dados do problema que ele deu para a gente, eu tenho que desenhar os vetores para esse caso. Muito bem. Vamos fazer. Para baixo. O que eu tenho? Aqui tem o peso de A. O peso de A, ele vai puxar o bloco B. Com que força? Com uma força de tração. Mas para cada ação, eu tenho uma reação, igual no sentido contrário. Como teoricamente o sistema está indo para esse lado, e ele falou que tem atrito, significa que no sentido contrário ao movimento do bloco A, eu tenho o fat. Não esqueça que para o bloco B eu não tenho força de atrito, porque eu só tenho força de atrito quando o corpo está tocando em um determinado plano. O B, ele está endurado. Está bom? Deixa eu ver. Falta mais alguém? Ah, sim, falta. Volta para baixo. O peso é de B, naturalmente. Qual é o terceiro passo agora? O terceiro passo, como eu já expliquei anteriormente para vocês, nós devemos escrever uma equação para cada bloco. No caso, devemos começar a partir do bloco A, e depois o bloco B. Sempre começamos a escrever as equações a partir do ponto de aplicação da força principal. O ponto de aplicação da força principal nesse caso é o bloco B, bloco A, que está puxando o pessoal para baixo. Beleza, então vamos lá. O bloco A vai ficar com o bloco A, não esquece que quem vem para cá é positivo e quem vai no sentido contrário é negativo. Quais são as forças que estão atuando no bloco A? Peso de A, tração e fat. Vamos descrever isso. Peso de A menos tração menos fat é igual a massa de A multiplicado pela aceleração. Para o bloco B, o que eu tenho? Não esquece que aqui é positivo e aqui é negativo. Quem está seguindo o sentido do movimento é positivo e quem está indo no sentido contrário é negativo. Então vai ficar como? Vai ficar tração menos peso de B é igual a massa de B multiplicado pela aceleração. Cancela aqui, tração, beleza, vai ficar peso de A menos peso de B menos fat é igual a massa de A mais a massa de B multiplicado pela aceleração. Não esquece que a pergunta do problema, ele quer saber quanto que vale o peso de B. Essa é a pergunta do problema. A segunda coisa que ele falou é que o sistema está na iminência de se movimentar. O que significa que o sistema está na iminência de se movimentar? Significa que ele não está se movimentando. Se ele não está se movimentando, o que significa isso? Significa que sua aceleração é igual a zero. Então, colocando esse daqui, cancela esse daqui porque vai dar zero. Zero multiplicado por alguma coisa é igual a zero. Então, começando aqui, terminando o cálculo, vai ficar como? Peso de A menos peso de B menos fat é igual a zero. Eu vou isolar esses dois aqui, tá bom? Vou passar esses dois caras para o outro lado. Vai ficar quanto? Menos peso de B é igual a fat menos peso de A. Multiplico por menos um para ficar chique. Então, peso de B é igual a fat menos fat mais peso de A. Vamos calcular cada um separadamente, tá bom? Como eu falei antes, pessoal, eu tenho aqui um plano inclinado. Vamos calcular o peso de A. Quem é o peso de A? O peso de A é igual a massa de A multiplicado pela gravidade. Como não está no plano inclinado, eu não esqueço aquele negócio que eu falei para vocês. Quando a gente calcula peso e a força de atrito em um plano inclinado, a gente tem que lembrar o seguinte. Tudo que for relativo a peso é seno. E tudo que for relativo a fat é cosseno. De novo, tudo que for relativo a peso vertical é seno. Tudo que for relativo a fat vai ser cosseno. Então, o que é peso? No plano inclinado, o peso é massa de A multiplicado pela gravidade multiplicado pelo seno de teta. Então, o peso de A vai ser o quê? Vai ser a massa de A. Quanto que é a massa de A? A massa de A, 3 kg. Multiplicado pela gravidade que é 10, multiplicado pelo seno de teta. Seno de teta, nesse caso, é igual a 0,6. Então, o peso de A vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 30 multiplicado por 0,6. Isso aqui vai ser igual a 18 N. Morreu? Respira. Agora, quem é? Falta o peso de A, já foi. Falta o fat. Quem é fat? Fat é mi mata gatinha. Mas só que quando está no plano horizontal, perdão, no plano inclinado, fat é mi multiplicado pela massa, multiplicado pelo cosseno, cosseno horizontal, cosseno, cosseno de teta. Sempre, sempre. Fat é o mi, coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, no caso, está parado. O coeficiente de atrito estático, que é 0,5. Que é multiplicado pela massa do corpo, que é... Quanto é isso? Que é 3, logicamente. Multiplicado pela gravidade, que é 10, multiplicado pelo cosseno de teta. O cosseno de teta, que ele falou, é 0,8. Então, esse fat é igual a 0,5 multiplicado por 3, multiplicado por 10, multiplicado por 0,8. Isso aqui vai ser igual a 12 N. Agora ficou fácil fazer o cálculo. Terminando aqui, quem vai ser o peso de B? O peso de B é menos fat, que é 12, mais o peso de A, que é 18. Portanto, o peso de B é igual a 6 N. Pessoal, isso aqui é a parte básica, que eu expliquei para vocês, do que é força de atrito. Na segunda parte, que eu vou colocar até na nossa plataforma, tem também resistência do ar. Mas não é tão cobrado essa última parte, tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Eu vou parar a gravação. Muito obrigado por quem assistiu até agora. Só um minuto. Obrigado.